E aí, pescador, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pesca Tupi. E hoje um cenário diferente. Eu estou aqui na praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Olha esse cenário lindo. Só que eu estou aqui com a minha família. Eu não trouxe nenhum material de pesca. Viagem de família. Já viu como é que é, né? Então, para compensar isso, vou dar uma batida nesses cantos aí. Porque aqui é lugar de pescador. Então, vou tentar arrumar uma tralha de pesca no meio desses troços aí. Vamos ver o que eu arrumo aí. Ok? Vem comigo. Esse episódio é um oferecimento de GIGMAC. Os melhores GIGs e iscas softside que está aparecendo na sua tela. Boias Flutuar. Para você que gosta de um pesqueiro, de um pesca e pague. 30 anos de experiência fabricando boias para pesca. Aos nossos amigos da 77 Sport Brasil. Hoje eu não estou com a minha camisa aqui, porque eu estou apaisando. Estou passeando. Mas não vou deixar de gravar o vídeo. E o pessoal da Isca Moriá. Um abraço para os rames, para todo mundo aí. Então, o episódio de hoje é sobrevivendo a um dia de praia. Vamos ver se eu sobrevivo aqui. Sobrevivendo com o dinheiro do Pesca Tupi BH. E olha só o visual que a gente tem dessa praia aqui. Água mais tranquila. Mas ao fundo ali, muita pedra. E aqui, já pude observar aqui no canto, tem uns barcos de pescador. Olha aí, olha o que eu falei. Aqui um barco de pescador. Uma casinha aqui, olha. Pode ver aqui que tem uns... Uma casa de um pescador aqui. Um barcão. E esses lugares aqui, olha. São propícios aqui, olha. Pode ver que atrás aqui tem... Não sei se está conseguindo acompanhar na imagem, mas tem umas... Umas linhas de pesca enrolada, uns negócios. Vamos procurar um anzol aqui. Vamos procurar aí. Se a gente... Começa a procurar no meio desses materiais aqui, aqui, olha. Resto de... Parece que é uma rede. Nós estamos procurando aqui... Algumas linhas e quem sabe um anzolzinho para salvar a nossa pátria aqui. Parece que é um anzol mesmo não vai ter por aqui, não. Quem sabe a gente ache aqui alguma coisa. Continuar procurando aí. Vamos lá. E olha o que eu achei aqui agora, olha. Procurar um anzol aqui, olha. Olha a cabeleira. Esse aqui tem uns 200 metros de linha. Uma linha fininha, uma linha resistente, olha. Vamos tirar um pedaço dessa linha aqui. Aqui, olha. Pegar um pedaço. Uau! Agora já está bom. Vamos liberar essa linha aqui. Vamos procurar alguma coisa para enrolar essa linha. Valeu? Vamos lá. Olha o visual que nós temos aqui atrás, olha. Ei, visual bonito. Pesca Tupi BH em Santa Catarina. Praia das Laranjeiras em Balneário Camboriú. Sobrevivendo com Pesca Tupi BH. Vamos lá. Chegamos aqui em uma encosta, onde provavelmente a gente vai achar alguma coisa para enrolar essa linha. Tem uma latinha de Coca-Cola. Essa é no jeito, olha. Essa é beleza. Então, vamos colocar aqui agora. Latinha de Coca-Cola. Pegar o Snap aqui, olha. Colocar o Snap aqui dentro para não perder. A minha linha eu já deixei aqui. Agora. Aqui, olha. Essa é a linha que eu peguei ali no meio do mato. Vou amarrar aqui no... No lacrezinho da latinha. Por quê? Se eu fizer um arremesso maior do que a capacidade da linha, ela não vai embora. Aí ficou aqui bonitinho. Só falta o mais importante, o anzol. E aí? Vamos fazer o anzol? Vamos achar? Vamos fazer o anzol? Porque nós temos que pescar, senão vai morrer de fome. Sobrevivendo na praia com Pesca Tupi BH. Vamos continuar a nossa saga. Bom, agora que nós temos a linha, o anzol, com a latinha aqui, olha. Que é o nosso mulinete. E um Snapzinho que provavelmente dá para fazer um anzol. Eu vou procurar o anzol. Se não achar o anzol, eu vou ter que fazer um anzol. Improvisar um anzol aqui de qualquer forma. Para a gente tentar pescar um peixinho aí. Vem comigo. Você está vendo, sobrevivendo na praia com Pesca Tupi BH. Vamos lá procurar um anzol. E aqui, voltando lá da nossa pedra, onde achamos a latinha. Eu encontro aqui uma pia. Provavelmente é o lugar de limpar peixe. Então, vamos explorar isso aqui, olha. Pedalho de limpar peixe aqui, olha. Ó, ó. Aqui, que legal. Olha o que eu achei. Uma chumbada. Eu achei uma chumbadinha. Um pedaço de linha aqui, olha. De um metro, metro e meio, mais ou menos. Uma chumbadinha. Não tem anzol, mas já tem uma chumbadinha. Pois é. Acabou que eu voltei aqui para aquela cabana de pescador. Na verdade, se eu achar um arame aqui, eu já vou fazer um anzolzinho. Olha aí que você vê, ó. Procurando o anzol. Mas aqui vai ser difícil. Tem muita linha, mas vamos procurar. Vamos procurar um aramezinho aí, mais fino, para fazer. Aqui tem um de cobre, só que eu não tenho como descascar esse arame. Eu tenho que achar esse... Aí, ó. Aqui, ó. Tá cheio. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Um pedacinho de arame cogido aqui. Vou cortar um pedaço. E vamos fazer um anzol. Nada. Aqui, ó. Cortei um pedacinho. Esse resto aqui eu vou jogar fora. Nós vamos desamassar ele. Fazer ele reto. Arrumar uma pedra. Para fazer o nosso anzol. Vamos lá. Bom, já estou aqui de volta. Pode ver aqui, ó. Eu estou no casinho com despertenço da minha família. Nós já temos a linha, o nosso mulinete ou a nossa latinha para fazer a nossa pinhada. Achamos uma chumbada. Não tem anzol, mas eu cortei aí, você vai dar fim de arame. Vou fazer com isso mesmo. Temos a nossa pedra para fazer o nosso anzol, para molar o nosso anzol. E aqui onde é que a gente está, tem essa pedra aqui, que eu vou usar como base para amassar, para entortar o nosso anzol. Então acompanhe aí. Esse trabalho. Trabalho duro. Aqui, ó. Deixa eu pegar a minha pedra aqui. Aqui, ó. Pedra. A chumbadinha eu vou pôr aqui. Agora nós já temos uma ponta do anzol. Então vamos entortar isso aqui. Vou cortar aqui mais um pouquinho aqui, ó. Para depois entortar. Eu optei por achatar a base dele aqui, ó. Não tem um olhãozinho, que era mais difícil de fazer. Não tem. Mas vamos amarrar assim mesmo. É bom que eu vou te ensinar como é que amarra um anzol sem o olhão do anzol. Ok? Um anzol chatado. Vamos lá. Agora vamos montar a tralha para pescar. Acompanhe aí. Só o lugar que eu cortei já deixei amassado para dar uma diferença em relação ao corpo. A famosa lubrificada. Puxa e puxa essa ponta para cá e essa para cá para apertar o nó. Nozinho bem apertado. Se ajusta aqui mais para o final do anzol. E esse amassado aqui é aquela sapata que nós fizemos escorregar até o fim. Então ficou assim o nosso anzol. Ó. Ficou o nosso anzol assim amarrado. Tem o olhão. É firme. Agora vamos tirar esse resto aqui porque nós não precisamos dele. Agora vocês vão ficar somente com as imagens porque eu vou tirar essa roupa de Capitão América e vou ali ó. Junto a mente com as minhas três. Está vendo essas três estão aqui? Minha esposa. Minhas duas filhas. Eu vou lá para elas me filmarem. Eu pescando. Para sobreviver. Para mostrar que pesca tupi pesca. Improvisa. Passa a própria isca. E se diverte. Melhor de tudo. Valeu? Então vamos lá para a água comigo. Vamos lá. Música Música Será que este foi o fim do canal Pesca Tupi BH? E o Dinei nem apareceu para pedir para você se inscrever no canal? Será? Mas é claro que não. Olha eu aqui de novo. Você acha que eu ia embora sem te pedir para se inscrever no canal? Você acha que esse seria o fim do canal Pesca Tupi BH? Não. Da próxima encontraremos em mais vídeos. Aproveite. Se inscreva no canal. Curte nosso canal. Me siga no Instagram. Obrigado por assistir até aqui. Foi muito divertido. Apesar de não pegar nenhum peixe. Olha esse visual aqui atrás de mim. Foi muito divertido correr atrás do nosso próprio material. Achar a nossa linha. Fazer o nosso anzol. A isca que não ajudou. Claro que eu não ia pescar nenhum peixe. Pescar com milho. Num lugar que os peixes só comem camarão. Os peixes chique. Então não ia dar nada. Mas foi muito divertido correr atrás do próprio material. Inventar. Passar o tempo. Aproveitar. E é isso que é bom. Então espero que curta o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Canal Pesca Tupi está na ativa. Curte nós aí. Valeu. Tchau.